E nós estávamos lá. Vocês encontraram isso? É que eu acabei colocando aqui só para Lucas 3, mas é que, de repente, no finalzinho, quando eu imprimi aqui, me veio ao coração, primeiro de Pedro 4, versículo 17, que é o que eu vejo esses dois textos, tá? Vamos ler? Tá certo? Citatinhos mesmo com vocês, tá? Presta bem atenção. Lucas capítulo 3, versículo 9, está escrito assim, O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. É assim que é a nossa bíblia. Beleza? É o que eu estarei para dizer amém, meu irmão. Primeiro de Pedro, capítulo 4, vai piorar. Primeiro de Pedro, capítulo 4, e o versículo 17. Primeiro de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim, Pois chegou a hora, diga assim, chegou a hora, chegou a hora, de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Sentiu aí? Fecham os seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela Tua Noiva aqui presente, eu peço que o Senhor use essa Palavra para falar o coração da Tua Igreja, de modo que cada um, Senhor, saia daqui com uma certeza, certeza, que nós precisamos compreender melhor o Senhor, andar contigo, estar em Tua presença, porque a Tua Palavra declara que o tempo chegou, que é agora, que não há mais o que esperar, o Senhor está às portas, e é preciso dar frutos para que o Teu reino cresça, para que o Teu nome se espalhe pela terra, para que a Tua glória enche a nossa cidade, a nossa nação, enche esse mundo. Então, Senhor, aqui estamos nós, a Teu discurso, os abençoa, é assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Igreja, agora, deixe o seu fio aberto aí, por favor, e me dá aqui um pouco da sua atenção, em nome de Jesus. Olha, esse Lucas capítulo 3, é o mesmo texto que está lá em Mateus também, mostra assim, um pedacinho da pregação do pastor João Batista, e João, ele, não era fácil ouvir João. Talvez João hoje, se tivesse conosco hoje, e, dificilmente as crianças, aparelham ele para pregar, porque João não era comum. João é alguém que apareceu, depois de 400 anos de silêncio, você faz de 400 anos de silêncio, e depois de 400 anos, aparece um homem, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, o povo, há 400 anos, não ouvia o profeta falando. Muita coisa aconteceu nesses 400 anos, mas não tem o profeta. Então, de repente, aparece o João Batista, e João nasce, já tem um milagre, e a mãe já velha estéreo, e ela fica grávida, e Deus opera o milagre, ele também está falando de João, e nasce o João. Só que João, ele vem com uma missão, preparar o caminho do Senhor. A missão de João é preparar o terreno, para que Jesus chegue, e execute o seu ministério aqui na terra. Entenderam? Ok? Compreenderam? E a pregação de João não era muito comum, por quê? Porque João não foi chamado, para adoçar a vida do povo. Ele foi chamado, por Deus, para salgar, para trazer à luz as coisas, que as pessoas não queriam entender, depois de 400 anos sem profecia, então, ficava complicado o povo entender. E João Batista, aqui no capítulo 3, de Lucas, relata um pouco dessa palavra, ele fala assim, olha, o machado já está posto à raiz. Interessante que, se você for pesquisar um pouco, em algumas traduções, diz o seguinte, que o machado está apontado para a raiz. Por isso que eu usei a expressão apontado, ele está posto ou apontado para a raiz. Ou seja, está tudo preparado. E a ordem foi, o machado está apontado para a raiz, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e jogada ao fogo. Está muito claro isso que está aí. João olha para o mundo como uma plantação, como uma selva, não, mas qual o nome que se dá? Uma floresta, como uma floresta, cheia de árvores. E ele diz, olha, o machado está aqui, e está apontado para a raiz. E aquela árvore que não der bom fruto, será cortada. Queridos, isso é tão profundo, tão forte, tão sério, que, eu devo, meu Deus do céu, posso até fazer a pelula, que pode, porque o povo vai prender. Agora, para agravar a situação, vem Pedro, tem que ser Pedro, olha no finalzinho, capítulo 4, versículo 17, Pedro fala, chegou a hora, o Senhor vai começar o julgamento dele, e vai começar pela casa dele. Sabe por quê? Nós olhamos para o mundo, e vimos assim, apagaceta, a gente fala assim, olha, a mão de Deus pesando, olha Deus, olha Deus, vai na justiça, olha Deus, gente, o julgamento de Deus, começa pela casa dele. Que primeiros seremos tratados por Deus, somos nós. Nós não podemos esperar, que o mundo, que comece pelo mundo, vai começar por nós, acredite nisso, diga assim, começa por nós. se nós somos igrejas de Deus, então se prepare, porque o machado dele, vai passar primeiro de nós, vai primeiro nivelar a gente. Então compreenda isso aqui, em nome de Jesus. Toda vez que você ver a palavra, machado, ou ferro, na Bíblia, tem a ver, geralmente tem a ver, com a justiça de Deus. E João fala, a justiça de Deus, está pronta para agir. Deus está pronto para fazer justiça. E começará pela casa dele, começará por nós, pelo servo do Senhor. Primeira coisa que você tem que aprender aqui, primeiro que o machado, ele vai direto, você não disse que está apontado, então ele vai direto para a raiz. Gente, Deus nunca erra os seus alvos. Deus sabe que há, vocês perguntam, por que não no caule dela? Por que não nos galhos dela? Por que aqui ele vai logo para a raiz? Porque é a raiz que transmite todo nutriente para a árvore. Se você destruir a raiz, você mata a árvore. Agora escuta, escuta bem isso aqui. Você vai ter que entender esse texto hoje, com o que Deus quer para a gente hoje aqui. Vamos lá, se cortando a raiz, a gente destrói o resto da árvore, qual o propósito de Deus? Veja só, escuta aqui, tem muita coisa que afasta a gente de Deus. E nos leva a produzir frutos ruins. E aí o que acontece, gente? O que acontece? Quando Deus fala assim, eu vou cortar a raiz, ele diz o seguinte, peraí, eu vou cortar o que está impedindo você. Eu vou cortar aquilo que está gerando o mau fruto da sua vida. Deus, ele se encarrega assim, peraí, o machado está vindo e eu vou acertar justamente naquilo que está levando você a produzir frutos ruins. Não se preocupe, Deus se encarrega de cortar muita coisa em nossa vida que está sendo infrutível, que está causando mal para a gente. Por isso, não se reclame com as poldas, com o que Deus faz, sabe? como a rede de Deus, porque Deus está executando justiça. Gente, agora, quantas pessoas estão cortadas, foram arrancadas, foram destroçadas e olha, foi o próprio machado de Deus que fez isso. E não tem nada pior do que alguém espiritualmente estar cortado juntamente com seus frutos pobres. Há na Bíblia algumas pessoas que foram cortadas por Deus e olha, foi terrível a situação dela. Eu vou lembrar só de duas aqui para você. Há um homem na Bíblia muito especial. Ele foi chamado por Deus para uma função muito honrosa. O nome dele é Saúl. Saúl está lá em 1 Samuel. Você começa a ler 1 Samuel em diante. Você descobre que o povo pediu um rei a Deus, lembra? E Deus olhou para todo Israel e só achou um homem com capacidade para isso. Alto, forte, bonito. Até o físico dele era ideal para isso. Tudo era Saúl. A Bíblia fala que toda a tribo, todos os homens reunidos, o Saúl sobressaía. Ele era o mais forte, ele era o mais preparado. Ele tinha tudo para ser um excelente rei. E foi o rei. Era obediente porque as jumentinhas do pai dele se perdeu e o pai mandou ele buscar a jumenta. Meu filho, eu vou procurar a jumenta lá. Três dias depois, ele não achou a jumenta. Essa minha mãe dá. Se você for GPS, vai ficar mais fácil achar. Está com chique, está jumenta. Mas você não achou a jumenta. Não é de propósito. Tem coisas que se perdem na sua vida que na verdade Deus quer que a gente tenha que procurar essas coisas e a gente tenha que contar com ele. Porque Saúl procurando a jumenta achou o profeta, achou o Samuel. E quando achou o Samuel, você fala assim, Samuel, esse menino, esse cara vai ser o rei de Israel. Pode ungir ele. E Samuel só marca a vida com sagração e hoje Saúl. E Saúl, é muito triste que perdeu a relação do pior de Saúl, mas no começo dele foi excelente. Saúl foi muito usado por Deus. Saúl teve um momento que ele começou o Espírito de Deus se apodrou de Saúl de um jeito que ele começou a profetizar e todo mundo dizia, Saúl não é um profeta, olha para isso. Saúl começou a profetizar, ele foi muito usado por Deus, ele pegou um governo zerado e formou um reino em Israel. Gente, o cara foi muito usado por Deus. Só que Saúl começou, sabe, a árvore começou a produzir os frutos ruins. Saúl começou a se precipitar, diga assim, precipitação. Ele começou a desobedecer a palavra de Deus. E quando esses frutos começaram a ser gerados, começou a entristecer o coração de Deus. E sabe o que Deus fez? Dar calma a chave. Deus não teve uma segunda opção para Saúl. Deus passou o machado em Saúl. Deus cortou o reinado de Saúl. a ponto, e isso é que é um custeante, a ponto que um certo momento quando Deus falou assim, não quero mais ele para ser rei, eu cortei, acabou, tiro o reinado dele, vai ser Davi agora. Saúl agora, talvez você me fale assim, o Espírito do Senhor se apoderou de Saúl. Olha assim, deixou o Saúl e o Espírito mau se apoderou dele. Irmãos, dali para frente, Saúl ficou totalmente transformado. Ele começou a perseguir quem amava ele, começou a tomar decisões erradas, ele começou a desmantelar o reino que ele havia criado pela direção de Deus. Vê, Deus não matou Saúl. Deus só cortou ele. Deus só veio assim, eu não quero você mais. E não tem coisa pior do que a gente receber a rejeição de Deus. E Deus rejeita, sim. Claro que Deus rejeita. Vê só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus não rejeita ninguém para salvar, irmão, mas para ousar. Você está brincando? Bem, diga assim, Deus não rejeita ninguém. Para salvar. Para usar. Ele rejeita. Então, como assim, eu vou matar Saúl, não é só falar assim, me dá noção, Saúl. me dá noção. Tirou a noção de Saúl e colocou sobre Davi. E Saúl ficou arrasado. Saúl ficou tão desesperado que ele foi parar no terreiro de uma cúmula. Foi consultado em frutos. A vida de Saúl virou um inferno porque não tem vida de verdade se a gente não está ligado a Deus, irmão. E quando Saúl estava ligado a Deus, quando as raízes de Davi e Saúl estavam recebendo de Deus, ele produziu frutos maravilhosos. No dia que o machado cortou-lhe a raiz, Saúl começou a produzir frutos podres e começou a secar. Ele começou a se alvo destruir. E Deus começou a fazer justiça na casa de Saúl. Amém, igreja? É terrível quando alguém passa pela experiência de receber de Deus essa sentença. Não quero mais você. Quer ver uma outra pessoa também que de repente sentiu o que é estar fora de algo que já fez parte. Há dois gêmeos famosos na Bíblia. Dois gêmeos de um tamanho diferente. Saúl, aliás, perdão, Exaú e Abel. Exaú e Jacó. Perdão. Eu confundi com Caim e Abel. Exaú e Jacó. Exaú nasceu primeiro, certo? Pô, nasceu primeiro, ele tinha direito à primogenitura, todas as vezes era o filho mais velho, então ele tinha direito à herança dobrada, ele tinha direito a ser o chefe da casa na morte do pai na ausência dele e por aí vai. Só que você vai nessa história Jacó não era tão bobinho assim. Jacó fez peraí depois. E de repente, irmão, um dia Exaú chega cansado, ele era caçador e Jacó é o cozinheiro. Ele chegou cansado e o Jacó tinha preparado assim um ensopado, um sopão de dentinha tão boa, estava tão cheiroso. Aí Exaú falou assim, eu quero essa sopa. Aí Jacó fez assim, eu não estou não, eu vendo. E quanto é? Eu quero a tua bênção. Me dá a bênção da primogenitura? Exaú, aliás, Exaú simplesmente falou assim, sabe uma coisa? O texto diz que ele falou assim, eu estou com fome agora, para que serve? Para que serve essa bênção para mim agora? Eu quero comer agora. Ele falou, beleza, está fechado o negócio. Irmãos, Jacó não trapaceou, Jacó não enganou Exaú, Jacó não vendiu para Exaú, Jacó comprou a bênção dele. Foi comprado, foi comprado, mas foi comprado. Achando ele trapaceiro, enganador, o cara não presta, é bandido, mas ele comprou. Ele não foi muito, foi uma compra belíssima proporcional, mas foi a oferta dele, Exaú que aceitou. Ué, se o cara sabe negociar, negocia. Só que, lá na frente, lá na frente, vai na frente, Isaac está velhinho já, e fala assim, meninos, hoje, hoje, eu vou dar a minha bênção da minha juventura. Exaú, vai lá, prepara o pisado para mim e traz para mim, que eu quero abençoar, vou colocar, empetrar a minha bênção sobre você. Beleza, meu pai? Só que o Jacó escuta, interessante que o Jacó escuta, fica na dele, mas a mãe de Jacó é que é o problema. Raquel falou assim, meu filho, é agora. É o que, mamãe? É agora. Papai está velho, está cego, então veste a roupa de Saúl, bota perfume de Saúl, bota perfume dele, mas a minha pele é lisa, e a dele é grossa, não, pega uma pele de carneiro, copa no braço, eu prego, enquanto dia eu preparo a comida, aí tu entra lá no quarto do teu pai e fala assim, pai, sou eu, e me dá a voz de Isaú, e grana teu pai, a ideia foi da mãe, não foi de Jacó, e ele fala, tá bom, mamãe, e ele vai lá, preparado tudo, passa a pele, eu vejo a roupa de Saúl, para que o velho sinta a presença dele ali, aí de longe, quando Jacó entra, aí Isaac cego, né, e fala assim, quem é? Sou eu, pai, Isaú, já, meu filho, já, pai, eu sou rápido, eu sou um caçador bom, e ele fala, e é meu filho agora, aí, então se ajoelha aí, vá, aí Isaac fala assim, senhor, abençoa meu filho, Isaú, ó, pensava que era Isaú, abençoa Isaú, aí ele deixaria a bênção sobre ele, e tal, aí ele fala, que quando Jacó saiu, Isaú chegou, e mandou o problema, quando Isaú chegou com o prato cheio de carne, pai, está pronto, aí, você falou, como assim está pronto? Você acabou de sair daqui, não, pai, não era, não, era, irmão, irmão, deu uma confusão tão grande, que Jacó deve correr para não morrer, mas lá em Hebreus, fala sobre esse texto, e conta um detalhe, diz assim, e Isaú chorou amargamente, porém a bênção, ele não recebeu, e lá em Jesus diz, ele fala assim, pai, mas eu quero, é uma bênção, me abençoa também, aí, aí Isaac fala assim, eu só posso te abençoar, eu só tenho um pouquinho de bênção aqui para você, mas a maior entra aí, aonde eu fico pensando, peraí, bênção, bênção, não foi uma transversão bancária, não foi um cheque, não foi ninguém que recebeu, não foi, não foi um carro, foi só uma mão da cabeça e uma oração, mas olha, Deus honra a oração, sabe, Deus honrou a oração que você faz, e Deus honrou, e resultado, Jacó foi quem ficou abençoado, Isaú dançou, mas Isaú chorou amargamente, ele chamou, sabe o que eles choraram amargamente? Mas não teve mais bênção para ele, quem está me entendendo aqui? Ele foi cortado, porque negligenciou, porque foi falho, porque errou, queridos, muitas vezes a gente, a gente deu nos livros, que passaram por um processo como esse, de ser tratado por Deus dessa forma, mas de uma coisa é certa, a Bíblia alerta a gente, o machado já está posto à raiz, o machado já está apontado para a raiz, e a qualquer momento, Deus vai executar a justiça, e é sobre as árvores, é sobre a nossa vida, e diante de Deus, olha o salmo número 1, lá está dizendo, aqueles que temem ao Senhor, eles estão como que plantados junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas filhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará, você vai prosperar, você vai produzir o seu fruto, e vai ser fruto de justiça, e vai ser fruto abençoado, e quem é que vai produzir fruto mau, amém igreja, você recebe isso, os seus frutos serão poderosos, você vai dar grandes coisas para Deus, você vai ser muito usado por Deus, você não vai experimentar, o corpo do machado de Deus, você recebe isso? Amém! A raiz é quem transmite o nutriente para todo o corpo, você não corta da raiz, o corpo morre, no caso da planta, e Deus, ele se encarrega, de cortar, fazer isso, na vida daqueles que não produzem frutos, olha irmão, Jesus conviveu com muita gente aqui na terra, pecadores, cobrador de impostos, ladrões, prostitutas, Jesus não amaldiçoou, Mateus, por cobrar impostos, além da conta, ele não amaldiçoou a prostituta que foi ante ele, ele não amaldiçoou os fariseus, não os fariseus, Jesus amaldiçoou, ele só amaldiçoou uma coisa, uma planta que não deu frutos, uma árvore infrutífera que amaldiçoou, veja, Deus preza muito pelos frutos, e sim estamos plantados na casa do Senhor, temos que dar frutos, amém, amados, a árvore que não dá os frutos, aqui diz o quê? Que será lançada no fogo, você sabe muito bem, fogo na Bíblia tem tudo a ver com tribulação, não é? Ou é condenação, ou é tribulação, mas geralmente ela aparece, o fogo aparece com tribulação, e com função, só vai em asco, em asco para frente, mas antes é só fornalha, fogo, tem tudo a ver com tribulação, tribulação, você entende, porque tem gente que só vive na prova, no fogo, na tribulação, na tribulação, na tribulação, não gera frutos, vai parar onde? Na tribulação, estou exagerando? Estou não, Isaías 48, versículo 10, é o seguinte, escuta aí, Isaías 48, 10, preste atenção, talvez seja algo que se encaixe aqui, espero que não, mas Isaías 48, 10 diz, eis que eu te purifiquei, mas não como prata, eu te provei, na fornalha, da aflição, olha como é que Deus malda a gente, fornalha, olha como é que Deus, elimina os frutos ruins, fornalha, mas fornalha, não é para demorar tudo dela, tem gente, já está tão com a fornalha, quem sabe, está quente, mas está bom, está ruim, mas está bom, fazer o que, essa é melhor, você pode até passar pela fornalha, você pode até entrar na fornalha, mas lá você não vai morar, gente, fornalha é só para você passar, amém, você recebe isso, se tem que passar, se você não sabe do que é que der, alguma coisa, não está dando certo, tem alguma coisa errada, gente que está há 10 anos na fornalha, há 15 anos na prova, há 30 anos no fogo, tem alguma coisa que está acontecendo, mas, de uma coisa que eu sei, Deus vai permitir isso, até que os frutos ruins caiam, sejam queimados, sejam destruídos, destruídos, posso ouvir um nome por isso, amém, é, é assim que a Bíblia nos ensina, o Senhor corta, e lança no fogo, é claro que esse texto é ruim, com o juízo final também, sim, mas quando olha para Isaías, não viveu até fogo, outra forma, Deus fala assim, eu provei você, e passei você na fornalha da aflição, sabe, para, Deus faz questão que ela está com a gente, agora escuta, depois de cerrando já, você fala assim, e então, estou frito, aí complicou, porque eu sinto que Deus, passou, passou o machado, eu sinto que, eu não consigo, sabe, mais sentir a vida, eu não consigo mais viver como antes, sabe, eu já fui uma bênção em Deus, calma, tem chance para você, tem chance para você que está em casa, escuta só, guarda o coração, Jó capítulo 14, versículo 7, a lá do profeta que passou a ouvir, eu quero que você vá com a sua Bíblia, por favor, Jó capítulo 14, versículo 7, do 7 ao 9, se você querer, você vai receber isso aí, Jó capítulo 14, versículo 7, porque se em algum momento, você sentiu que o machado trabalhou, você sentiu que a fornalha chegou, que o fogo está ardendo, que está difícil, alguém vai dizer para você assim, não tem mais jeito para você, acabou, perdeu, mas toda vez, alguém falar assim, não tem mais jeito, você lembra-se de Jó 14, versículo 7, acompanha comigo aí, porque há esperança para um árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, agora escuta, se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer do pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos com muitas plantas, você pode dizer amém por isso? ainda há esperança, pode ser cortado, pode ter secado o tronco, pode ter morrido, mas ao cheiro das águas brotará gente, a audição de Deus vai passando, e vai brotando novamente, é igual uma algaroba, você corta ele, você arranca, você destrói ele, e vai brotar gente,